Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio. Eu vou seguir agora com a lista de exercícios de fenômenos de superfície. Primeira lista, exercício 22.3, que dá a tensão superficial do cloroforme numa data de temperatura, 27,1 dina por centímetro. E pergunta quantos joules de energia são necessários para aumentar a área superficial de um filme líquido de cloroforme por um valor de 50 centímetros ao quadrado. E na letra B, quantos joules são necessários para fazer esse filme aumentar 0,010 metro quadrado. Bom, então na letra A, o ΔA é sabidamente 50 centímetros quadrados. Sabemos que o trabalho e a energia livre de Gibbs, para aumentar o filme superficial, são dados por gama, tensão superficial, vezes ΔA. O gama é 27,1 dina por centímetro e o ΔA é 50 centímetros ao quadrado. Multiplicando os valores numéricos, obtemos 1.355 dina vezes centímetro. Dina, força, centímetro e distância, é a unidade de energia ERG no sistema CGS. Bom, nós anteriormente já fizemos a conversão de ERG, sabemos que um ERG é 10⁻⁷ Joule, mas eu vou fazer a conversão agora. Mostrando que o dina é força, massa vezes aceleração, massa em grama, aceleração, centímetro por segundo ao quadrado. E o centímetro é 10⁻² metro. Então, grama, 10⁻³ quilograma, centímetro, 10⁻² metro, e o outro centímetro, 10⁻² metro. 10⁻³ vezes 10⁻², vezes 10⁻², dá 10⁻⁷ quilograma, metro por segundo ao quadrado, vezes metro. Então, temos 10⁻³, quilograma, metro por segundo ao quadrado, quilograma, metro por segundo ao quadrado, é newton, newton vezes metro, é Joule. Temos aqui o 10⁻⁷ Joule. Então, o 1.355, 10⁻⁷ Joule. Convertemos o 1.355 para 1,355 vezes 10⁻³. 10⁻³ vezes 10⁻⁷, dá 10⁻⁴. Então, a resposta final da letra A é 1,355 vezes 10⁻⁴ Joule. Vamos agora resolver a letra B. A letra B, a área, o aumento de área é 0,010 metro quadrado. Então, multiplicando 27,1 por 0,010, nós obtemos 27,1. Mas, precisamos converter o grama para quilograma, 10⁻³ quilograma, o centímetro dividido por centímetro, se cancelam, fica apenas quilograma, metro ao quadrado e segundo ao quadrado. E agora sim, eu vou multiplicar, enganei antes. Então, ficamos com 2,71 vezes 10⁻⁴, multiplicando este número por este outro número. Ficamos com quilograma, metro por segundo ao quadrado, vezes metro, temos newton, newton vezes metro, Joule. Então, a resposta final, 2,71 vezes 10⁻⁴ Joule. E aí, vamos lá.